Olá, futuras e futuros portugueses, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu sou o Thiago Sniper e estou aqui com o meu amigo Bruno, um recém-chegado em Portugal. Fala aí, galera, tudo bem? Já perceberam, né? O Bruno é carioca, gente boa, lá de Niterói, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, eu vou passar dois recadinhos rápidos. Então, você que tá aqui em Portugal, precisa tirar a NIF, Segurança Social, qualquer tipo de documento, eu quero indicar pra vocês a Gomes e Marantes, a assessoria da Gomes e Marantes. E você que tá no Brasil, quer vir legalmente pra Portugal, quer ver uma possibilidade de tirar um visto D2 de empreendedor ou D7 pra quem tem rendimentos ou aposentados, entre em contato com o Gomes e Marantes, o contato deles vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário aqui do YouTube. É só ali embaixo, já tem o WhatsApp deles. É só entrar em contato. E quem não comprou passagem aérea, tem a Viva Viagens, fica em São José dos Campos, São Paulo. É uma agência top, pode comprar passagem lá que é 100% confiável. Galera, vamos pro vídeo. Agora, estamos aqui na Praia do Norte, trouxe o Bruno pra conhecer. E peguei uma viagem, né? Uma viagem, é verdade. Galera, vamos começar desde o início da história então, Bruno. Vambora, vambora. Até amanhã. O Bruno é inscrito no canal, que eu já converso há tempos, igual os portugueses falam. Eu já conheço a Boé. A Boé é isso aí. Boé, Boé. Tem coisa que a gente tem que aprender. Vai aprendendo. Conheça a Boé. E o Bruno é uma cara gente boa, bacana. Veio começar uma vida aqui. E vamos contar um pouquinho da história. O Bruno. Nosso amigo Bruno é de onde? Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. E na verdade, eu vim pra cá, pra Portugal, pra buscar uma nova qualidade de vida. Pra mim, pra minha família, como todo mundo faz, né? Exato. Tentar fugir um pouco da violência que a gente tá vendo lá. Rio de Janeiro tá tranquilo? Tá uma delícia. É 762, é o que mais tem lá. Tem mais arma batida do que a polícia? Não sei nem quem mais tem lá. Foi assaltado quantas vezes lá? Eu fui assaltado. Perdi três carros, inclusive um antes de vir pra Portugal. Faltando uma semana pra vir pra Portugal. E eu perdi meu carro. Levaram embora? Levaram. Mas eu tava querendo vender também, então... Foi um favor, né? O seguro pagou. Mas a gente brinca com a situação, mas é pouco. É difícil. Eu fico pensando na galera que tá lutando pra caramba lá também. Que a gente não tá conseguindo espaço. Além de não conseguir espaço, a dificuldade financeira que também a gente enfrenta lá. A insegurança que acho que é bem maior pra quem tem família. Exato. Tá complicado. O nosso custo de vida no Brasil fica ficando caro por causa da insegurança. O seguro aumenta de carro, seguro de casa, aí escola... Condomínio que tem que pagar caro porque não tem segurança. Não tem que pagar. Então você tem que comprar um carro muito bom pra se sentir confortável por causa de buraco. Uma coisa que me surpreende aqui em Portugal é... Chega de Brasil, a gente não consegue. Eu tinha um carro lá, eu tinha que comprar um carro, velho. O meu não aguentou de buraco, Thiago. Quebrou. Não aguenta. Não aguenta. E aqui, cara, tá pente. A informação... É que uma estrada é boa, né? Ah, perfeito. A monta, por exemplo, da onde eu estou, de Pozende, são 240 quilômetros pra cá. Chegou em Portugal há quanto tempo? Eu cheguei em dois dias. Fazem dois dias. Dois dias. Tá cru ainda, tá recente. Sei nada. A única coisa que você fala é fish. Galera, mas tem uma curiosidade legal que muita gente me pergunta. O Bruno veio com a esposa e com o cunhado e a cunhada e o filho, né? Exatamente. Mas eles trouxeram um cachorrinho de estimação deles. Eu trouxe a Mora, cara. A Mora é o nome dela? A Mora, é. Eu trouxe a Mora junto comigo no voo. Na verdade, a Mora é um cão de assistência emocional. Na verdade, tem muita gente que tem direito a isso e não sabe. Mas olha só, galera. Não é o fato de ela ser cão emocional, não. Qualquer um pode trazer o cão. Tem muita gente que tem medo de trazer o cão porque acha que a imigração vai parar. Não. Uma coisa são os seus documentos. Você estando tudo certo na imigração, você vai passar. O seu cão tem que estar de acordo com a lei. Com o que é pedido do governo português pra poder entrar. Isso é independente da sua documentação pra entrar no país como turista ou com visto. Já é independente. Mas o interessante é que a galera fica com muito medo. Eu tive esse receio, pesquisei bastante e não achava nada. Entrava em desespero. Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Eu aprendi, trouxe ela e foi super tranquila já. Super tranquila, super tranquila. E não deu problema nenhum? Pelo contrário. Eu até brinquei com o Thiago agora. Falei com você que dentro do avião a primeira coisa que falaram foi o nome da minha cadeira. Quando ela entrou. Ah, Mora. Bem-vinda, Mora. Até fiquei chateado. Falei, poxa, ela que foi uma passagem. Trataram mais bem a Mora do que o Brunão no voo. Uma preocupação super preciosa. Durante o voo, meia-noite, foram na minha poltrona. Perguntar se eu queria levar Mora lá no traseiro do avião. Pra ela poder fazer necessidade dela ou não. O cara foi super tranquilo. Na imigração, nem olharam o meu cão. O meu cão saiu, eu passei na imigração. No colo, no colo. No colinho. E peguei ela no colo, passei na imigração. Fui direto na veterinária que foi o meu primeiro contato de verdade com Portugal. E caramba, eu fui super bem recebido pela veterinária do aeroporto. Examinou a Mora, deu certinho. E liberou ela pra entrar no Paris. Tudo bem? Eu não tava ok, nada. E ainda ganhou. Até brinco, né? Que ela já ganhou o passaporte europeu, né? Galera, eu vou fazer um vídeo ainda com o Bruno. Explicando essa situação. Como é que faz pra trazer o cãozinho. Mas foi top. Você vai ficar uma coisa. Ajuda. E o Bruno, como que foi pra você vir pra Portugal? Fez um planejamento antes? Se preparou psicologicamente, financeiramente e tudo mais? E o mais importante, veio pensando em morar onde e o porquê? Não, não vai. E o porquê, cara. Essa galera é complicada. O Thiago já me conhece há bastante tempo. A gente já vem conversando, já vem acompanhando o canal do Thiago já há muito tempo. Não só do Thiago, mas do Luquinha, que na verdade eu quero mandar um abraço pro Lucas também. Canal bem de vlog. É, não consegui ver o Luquinha hoje, mas pô, é um moleque que eu tenho o maior respeito e carinho. Porque esse é um batalhador. E eu quero até uma dica pra galera que tá do outro lado aí, que eu já estive desse lado aí. Se atentar às informações que realmente são de valia pra você guardar aquilo que é importante pra ti. Foi o que eu guardei do Lucas. O Lucas foi um exemplo pra mim. Um garoto novo, assim, referente à minha idade. Mas o que me trouxe pra Portugal foi... É, é, é... Pra gente, foi o seguinte, Thiago. Foram um ano e meio de planejamento pra vir pra Portugal. É, em lances de jogar limpo com vocês. É guardar dinheiro mesmo. Não adianta tentar vir dar uma de louco e vá, eu vou do jeito que dá, que eu tô, porque não vai dar certo. Por mais que você tenha dinheiro, o planejamento inclui a sua estrutura emocional. Você tem que estar bem consigo mesmo emocionalmente pra ti. Não importa se você tem 3 mil euros pra trazer ou 50 mil euros. Se você não tiver forte emocionalmente, você não vai conseguir. Não vai aguentar. Vai. E o apoio da sua família. Você que tem família hoje aí, o apoio da sua família. Você venha pra cá, vem de você. Tem que ver. Eu sou filho único de mãe solteira. E até brinco com isso. Minha mãe foi a pessoa que mais me sentiu bom pra mim. Minha mãe não vai. Que você tem que lutar pelo que você quer. Entendeu? E foi isso. Tem que batalhar pelos seus sonhos. Tem que batalhar e planejar. Planejamento sempre é importante. Eu falo pra galera e... Galera, eu sempre falo. Quer vir pra Portugal? Ver a maneira mais adequada possível. Que seria a possibilidade de tirar um visto. Exatamente. Tem muita gente que tem possibilidade de tirar um visto. E às vezes com preguiça não faz. Não faz. Às vezes tem gente que tem possibilidade de tirar uma dupla cidadania e nem sabe porque não correu atrás. Porque não correu atrás. Porque às vezes o bisavô é português. Tudo mais já consegue. Muita gente tem renda no Brasil, pode vir com o visto D7. Já vem com residência, já vem tranquilo. E muita gente que quer empreender no país tem a possibilidade de vir com o visto D2. Quem quer vir como turista? Pode vir. Pode vir. Eu não julgo. Mas também não incentivo porque senão eu vou estar dando apoio pra imigração ilegal. Isso eu não faço. E aí que entra o lance. Não adianta comentar no vídeo e falar, Thiago, você está querendo desmotivar o pessoal? Não, galera. Eu também tenho que me preservar. Eu não posso ficar incentivando as pessoas. Não negativo. Nem deve. Verem algo que aqui eu posso estar contra a lei em Portugal. Se é que vocês me entendem. Então cada um vê a maneira que quer vir e dentro das possibilidades. Se vier também como turista tem a possibilidade de se legalizar no país. Porque aqui também tem a lei que permite. Então cada um vê a possibilidade melhor pra vir. Mas aí também vai o fato do brasileiro querer fazer o certo. O brasileiro quando chegar aqui mesmo tem gente que é muito turista. Tem muito brasileiro que infelizmente se acomoda do jeito que está. Acha que está bom e vai ficando, vai ficando até uma hora que dá ruim. Porque a verdade é essa. Se você não fizer o certo uma hora vai dar ruim. O seu sonho acaba de conforto. Exatamente. Então a galera que vem pra cá tem que vir pra aquela metade de sentido. De mudar mesmo. Ah, não é que esperar que o país mude você. Você tem que vir pra cá pra mudar. Pra se mudar. Pra ser uma pessoa melhor. E outra é que você tem uma alternativa aqui no caso do livro do artigo 88 e também do artigo 89. A pessoa que chega com turista mas ele vai empreender. Ele pode criar a sua empresa. Nada impede a gente criar a sua empresa. Mas eu não recomendo a mesma coisa. A pessoa que puder vir já. Já vim com turista, 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 turista. Tem gente que pode vir estudar aqui. Que quer como estudante. Gente, pelo amor de Deus. A coisa mais fácil hoje aqui. Várias faculdades aqui em Portugal. Aceitam a nota do Enem. E tem acordo com o Enem. Até uma dica que minha cunhada que tá comigo. Ela se formou agora na Universidade de Estácio. E ela já tá vendo pra poder fazer a pós-graduação dela na faculdade de domingo. Que aceita também. Que aceita, tem acordo com a faculdade de Estácio. Isso como outros. Mas ela também infelizmente não tinha informação e acabou pegando essa informação. E agora já tá correndo atrás dessa... Mas é isso, né? Cada um tem que ver o que é melhor pra si. E vem. Vem. Quer viver a experiência? Se planeja. Que é a palavra chave, cara. Planejamento. Eu sou chato. Eu falo sempre. Se planeje pra vir pra Portugal. Se prepare pra vir pra Portugal. Financeiramente é uma das coisas mais importantes além do psicológico. Porque quem vai ficar no Brasil tem isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui pra trás aqui? Tem um Atlântico inteiro. Que separa a gente. Que separa a gente da casa. E não é simples. Você não vai pegar um barquinho e vai embora. Não é barato. É todo um risco que você põe quando vem pra cá, né? É um processo muito longo que demanda muito tempo. E paciência. E paciência. Gente, mas olha. Tiago falou uma palavra, Tiago. Paciência. Faz de conta que... Quando você estiver pesquisando com o Galca, faz de conta que você tá estudando com um concurso público. Eu vou sim falar isso. Mas você tá estudando com um concurso público. Estude a fundo. Estude onde você quer viver. Como você quer viver. O que aquela região tem pra te oferecer. No meu caso, eu tenho um filho. Ah, não. Como que é o colégio. Se tem colégio perto, se não tem. Se é muito frio, se não é. Se sua família aguenta ou não. É uma pesquisa tão profunda. Quando você chega aqui, eu até brincava. Porque eu falava com a minha esposa assim no carro. Eu já passei por aqui. Lá por onde foi. Pelo Google Maps. Já olhou tudo. Já olhei. O tempo que eu passava naquela localidade. E graças a Deus a gente conseguiu um arrendamento. E a gente tá feliz. Em dois dias aqui já conseguiu um arrendamento. Verdade. E você ajuda de mim. E teve que dar um monte de calção? Negativo, Thiago. Como que eu consegui essa noção até lá? Mas como que foi? Network. Network. E network que vontade de conversar. O Thiago deu uma dica pra gente há um tempo atrás. Não sei se vocês estão lembrados. Ele falou assim, ó. Procura um café. Vai tomar um café. Paga um café. Vai conversando. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Faça amizade. Faça amizade. Porque o português gosta disso. Ele gosta disso. É aproximação de conversa. E foi o que aconteceu. Eu tava conversando. Eu tinha ido já a Embrago. Eu não tinha conseguido nada. Eu fui pra Anfiel. Também não tinha conseguido nada. E o Esposende, galera. Vou dar uma dica pra vocês. Não pro Norte. Não existe só Lisboa. Não existe só Porto. Com todo o respeito ao Thiago. Também não existe só Lelinha, galera. Tem muita coisa pra se ver em Portugal. Tem muito lugar pra se conhecer. E muitas oportunidades. Eu tô no Norte de Portugal. E tem o Norte, né? Quase. Ah, quase na Estela. Quase na Espanha. Eu moro na Espanha. Eu tô em Esposende. Eu fui lá, cara. Eu conversando com... Eu conversando com... Com o café, né? O dono do café conversando comigo. Me apresentou uma senhorinha. Que ela alugava... Arrendava só pro verão. E acabou que ela olhou pra mim. Pra minha esposa. Pra minha punhada. Cinco pessoas. Mais um cachorro. E gostou da gente. E a gente tá lá. Não tem dois mais um de três andares. Num condomínio fechado. Com garagem e com piscina aquecida. Pagando o valor justo. Não precisa adiantar o monte de renda. Justo. 400 euros que eu pago naquele apartamento. Justo. Sem pagar nada mais. Nada. Só paguei o valor. E fiquei. E agora eu tô a pagar o dos meses de venda. Na frente. Somente. Só? Somente. Nada mais. Tá feliz? Super feliz que eu não estaria. É verdade. Ah, mas é isso, cara. Ó, galera. Em apenas dois dias o Bruno já conseguiu arrendar uma casa. Já fixou moradia. Agora é... Já tirou o nife? Já tirou o nife. Isso mostra por de vontade. Tem gente que chega aqui. Não corre atrás de nada. Entendeu? Demora pra resolver a vida. Em dois dias o cara já tirou o nife dele. Arrendou uma casa. Todo mundo vai conseguir isso rápido e fácil. Assim, não. Mas você só vai saber se tentar. Se você chegar aqui em Portugal. Sentar a bunda no sofá. Vai esperar a hora passar que alguém vai pegar a sua mão. E vem aqui. Vou te ajudar. Não vai. Você tem que fazer por você sempre. Nunca esperem nada de ninguém. Se alguém quiser te ajudar. Show. Se ninguém não te ajudar. Também não é obrigação da pessoa. Isso que eu sempre falo, galera. Você tem que... A gente tem que aprender a correr com a nossa próxima espera. O Thiago. O Thiago é o cara que não está aqui pra terminar. E eu que está conhecido mais nesse. Quando eu cheguei aqui. A única coisa que eu fiz foi. Thiago, cheguei. E só. O restante eu fui correndo atrás. E só hoje. Somente hoje. Aliás, ontem. Desculpa, a noite. Eu falei. Thiago, ó. Já estou numa casa. Foi assim, assim. Assado. E vamos nos encontrar amanhã. Por que eu preferi fazer isso? Porque pra mim foi bom. Porque eu não posso ficar só dependendo do Thiago. Porque o Thiago não vai estar sempre comigo. Entendeu? E se um dia acontecer alguma coisa errada? Eu vou querer culpar o Thiago pelo que aconteceu errado? Não. Eu tenho que me culpar. Porque só depende de mim. Eu acho que cada um é responsável. Exato. A gente tenta ajudar da maneira do possível. Mas nem sempre dá pra ajudar. E a galera, desculpa. Eu sempre converso no fono e tal. O que eu vejo a galera preocupada, Thiago. É só com a imigração. Parece que só existe a imigração. O problema maior da vida da pessoa é grave. Eu acho que o maior problema das pessoas é... Estar preparado. Preparado. Preparo. Preparo. Espeço das coisas mais importantes, cara. Do que você vai fazer após você chegar. Não antes, entendeu? É quando você chega que começa a sua vida. Então você tem que se preocupar. O que você vai fazer quando você chegou, desceu, entrou no país? O que você vai fazer agora? E agora, pra onde que eu vou? Vou morar onde? Tem gente que não sabe. E você fica sem show na hora. Fica sem show. Fica perdido, gente. Eu vou falar pra vocês. Mesmo eu estando aqui com tudo certinho. Com o apoio da minha família. Porque minha família tá aqui. Minha esposa, meu filho, meu cunhado, minha cunhada. Então eu tenho quatro pessoas ao meu lado. E mesmo assim, teve horas, Thiago, que a gente bateu a cabeça. Teve horas que bateu aquela deprêvia. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda agora. Eu vou pra onde? Eu a dois, a quatro, trezentos e quarenta e cinco quilômetros do porto que eu tava. Tava em Braga. Quase chegando e viando o castelo. O que eu vou fazer? Do nada, Deus me enxerga. Malu, não vou me despozente visitar um amigo. E detalhe, não foi o nosso amigo lá em despozente que conseguiu não, tá? Foi a nossa que fosse vontade de sentar e conversar no baile. E apareceu muito top, velho. Pô, cara. Topzera. Bruno, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que tá ficando um vídeo bem longo. Vou gravar mais vezes com o Bruno. Acho que o Bruno vai ter um canal dele. Se ele tiver, eu vou divulgar pra vocês aí em breve. O Bruno tá com a história. E o Bruno é meio papo reto. Se ele abrir um canal, não vai ter muita papa na língua aí. Vai ter não. Já tem uns gajo que ele tá mirando aí. Oi! Que eu vou pegar uns mentirosos na internet aí. Isso, claro que vou. Pode. E é isso, galera. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí. Dá uma moral pro vídeo. Dá uma moral pro canal. Quem não deu like, já dá o like no vídeo. Quem não me segue no Instagram, meu Instagram também é Thiago Sniper. No meu Instagram eu posto coisas que eu não posto aqui no YouTube. E quem me segue no Instagram, vê outras coisas. E um complementa o outro, galera. Bruno, obrigado. Nada, cara. O prazer foi meu. Valeu. Sempre tu sabe disso. E outra coisa, ó. É pra dar o like no vídeo do cara e compartilhar o vídeo do cara, hein. Ouviu? Forma de agradecimento melhor do que essa não tem. Gostou do vídeo? Dá um like. Compartilha pros amigos. E dá uma moral. É isso aí. Isso é a moral. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí